Fala pessoal, tô aqui na Líder Motos com Dona Moniquinha. Olá pessoal, tudo bem? E aí? Tô vendo que você vendeu muita moto. A loja tá mais vazia. Tá mais vazia, mas é o seguinte, tem moto em trânsito. Tem, bastante moto em trânsito. Já começa logo o vídeo assim. Nem se preocupe, muita moto aí pra gente entregar e pra vender. Vamos começar com os zontes, sucesso que eu já falei com o pessoal ali de vendas e que a moto chega e já tá vendendo. Já chega vendido, já chega com o dono certo. Agora é o seguinte, de todas, essa é uma das que eu mais gostei, a V350. Gente, moto com 41 cavalos. Essa é a V350 e a grande diferença é esse monobraço, um charme. Essa moto tá linda. Lembre-se que é uma 41 cavalos monocilíndrica, arrefecida água. A moto tá linda. Qual o preço, Moniquinha? Essa daí, ela tá 33,870. 33,870. Pronta entrega essa, viu, Chico? Chegou e essa ainda não tem o dono. Aguardando aí. Então, ó, presta atenção. Você que tá buscando a V350, você daqui da Bahia, que tá buscando... Ou, se você for de fora, você vem buscar, tá? Vem pra cá, vem buscar e volta pilotando. Tá aqui a pronta entrega. Quanto tempo pra deixar a moto pronta com emplacamento e ativada? Com emplacamento, Chico, a gente pede uns três dias úteis, né? Se o cliente for levar pra emplacar, que não é obrigatório emplacar aqui, a gente, em 24 horas, a gente entrega a moto. Faz o checklist de revisão dela e entrega a moto. E aí é o seguinte, gente, ela tá linda. Essa cor aqui também está linda. Como eu tô com óculos aqui polarizados, deixa eu só ver aqui. É um... É prata, né? Prata, né? É prata. Não é branco, não, tá, gente? Não, é prata. É um prata. E aí estamos falando aqui de uma moto com painel TFT. E ela tá seguindo a mesma linha da R, que eu gostei muito. É que a Zontz, ela abandonou aquele bronze e agora adotou aí um grafite, né? Não é preto. Ela é um grafite, é bem escuro e ficou lindo mesmo, porque aquele bronze, eu acho que não tava combinando muito bem com a linha. Então ficou legal e ficou muito mais, combinou bem mais com essa moto do que aquele acabamento bronze que tinha na linha 310. Então ficou linda. Então somente aqui na capa do tanque que tem a parte prata. Eu achei essa cor linda, tá? A moto vem completinha, já vem também com slider. Ele tem alguns protetores também aqui, tem embaixo. Protetor. E painel TFT, né? Essa moto aqui já vem com painel TFT. Vocês sabem que essa moto aqui, ela vem com pletaça e uma moto tecnológica. A gente pode falar que essa moto aqui é bem completa e com tecnologia embarcada, bem diferenciada, comparada aos seus concorrentes. Tio Chico, dá pra rodar na cidade? Dá pra rodar na cidade. Dá pra viajar? Dá pra viajar. Dá pra viajar com garupa? Aí, amiguinho, só se você tiver um garupa ou uma garupa bem leve e bem pequenininho ou pequenininha. Se você for uma pessoa do meu tamanho, esquece. Tá? Tem que ser só você. Só dá você aqui. Mas se você tiver uma garupa ou um garupa pequeno, né? Na faixa aí dos 50, 60 quilos e não passando disso, aí sim dá pra vir com garupa aqui pra você fazer alguns passeios curtos. Mas essa, basicamente, é uma moto aí pra uma pessoa só. Mas, na minha opinião, ela seria uma das minhas escolhas, tá? Eu fico balançado entre a TX, a T350X, essa e a 350E. Mas, sinceramente, eu ficaria com as três. Essa é linda. Você tá doido, uniquinha. Uma pra cada tipo de viagem. Linda, 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 linda. Tá linda, gente. É muito linda mesmo. E esse monobraço aqui tá uma coisa linda. Teve uma pessoa que me perguntou lá no evento de Interlagos. Que, Chico, cara, eu só fico um pouco nervoso com esse monobraço. Será que aguenta? Claro, galera. Claro que aguenta, tá? A moto é bem construída. Se você vier aqui e olhar cada detalhe dessa moto, você vai perceber que, sim, ela tem um acabamento muito superior. Inclusive, a moto com marcas premium, tá? Bem superior. Inclusive, ó, se a gente fala de algumas marcas premium, não tem um acabamento desses botões, daqui dos comandos, manopla. Então, quando você vem olhar aqui todo esse acabamento, você vai ver que a Zontes, ela tá um degrau acima. Não é uma moto premium, tá? Porque, pra mim, na minha opinião, premium tem um conjunto de coisas. Mas o acabamento dessa moto é muito superior a muita moto premium aí, da mesma categoria monocilíndrica, de mesma potência. Isso aqui não é plástico, isso aqui é metal. Então, a moto tá linda, tá? Tá linda mesmo. Então, sim, o monobraço vai te aguentar. A moto tá bem estruturada. Pode comprar. E essa aqui é uma dica que eu tô dando pra você daqui de Salvador. Então, aproveita. Pronto, entrega. Tem uma unidade só dessa? Uma unidade, Chico. Tá bom. Uma unidade. Vamos seguir aqui, só pra essa linha Raudiu, pra depois eu mostrar a 350i. Gente, vocês estão vendo aqui, realmente, vocês vão ver alguns buraquinhos aqui, principalmente ali nas usadas. Mas isso é um bom sinal, porque vendeu. É, a gente tá vendendo, foi um mês aquecido. E tem moto vindo, então, vocês não vão achar aqui a T, a TX, a R e a GK tá vindo, né, mais pra frente. Mas essas motos estão em trânsito. Antes de falar de Zontes, vamos falar aqui da linha Zontes. Como é que tá? A gente tá recebendo por modelo, né? Então, já veio o segundo lote da E350, todo vendido. Já tá vindo um outro lote aí, já é o terceiro lote da E350, que ainda tem disponível. Quem tiver interesse, pode entrar em contato com a gente pra fazer a reserva, porque vende rápido. A E350 tá vindo rápido. Na realidade, antes de chegar, já tá... Muito antes, muito antes. Então, reserva, gente. Essas que estão aqui, a gente vai mostrar já a do salão, vendida. As duas que estão na oficina, que chegaram ontem, vendidas também. Então, tem que realmente fazer a reserva. Tem uma preta que tá vendida também. Tem uma preta que tá vendida, que em breve vocês vão ver. Muito por aí. É verdade. Então, o que a gente tá perto de receber agora é a TX 350. Próxima que a gente vai receber a TX, eu ainda tenho disponível pra reserva, mas algumas já estão vendidas. Então, quem tem interesse na TX, preta, já sei até a cor. E no máximo 10 dias elas chegam, mas tem que fazer a reserva, porque tá vendendo antes de chegar. Uma coisa que eu quero enfatizar. Aqui, quando a pessoa faz a reserva, ela vai pagar um valor, mas ela vai ter o preço garantido. Então, fala isso pra galera. Exato. A gente pede um sinal, né? A gente pede um sinal, normalmente é de 2 mil reais, que é pra garantir a moto. A moto é sua. E já digo qual é o valor que tá faltando pra quitação da moto. A gente já pode fazer simulação de financiamento, podemos fazer simulação de cartão de crédito, né? Parcelado em até 21 vezes, e aí o cliente já fica sabendo a melhor forma pra adquirir a moto, né? Quando chegar, é só realmente fraturar, mandar emplacar, quem quiser emplacar por aqui, e sair pilotando. É, e o que eu digo pra vocês é que quando vocês pagam o valor do calção, da calção, a reserva, aqui na Lider Motos, você sabe o preço que você vai pagar. Ou seja, você vai dar os 2 mil e você vai pagar simplesmente o restante, que foi combinado, tá? Então não tem preço futuro, ah, mudou o preço, aumentou o dólar, mudou o frete, não. Não tem isso. É, na verdade, por que que a gente garante isso? E é pela forma como a gente trabalha. Então hoje, se um cliente disser pra mim, ah, posso dar um sinal pra uma R? Não tem a R hoje pra mim em trânsito. Então eu, assim, eu não recebo pedido pra R. E por quê? Porque pode ser que ela seja faturada pra loja já com preço reajustado. Sim, mas você tá fazendo o correto, né? Então a gente só recebe sinal de clientes pras motos que já estão faturadas pra loja da gente, já sabemos o valor que a gente comprou, já sabemos o valor que a gente tá vendendo, então fica bom pra todos os lados, né? Na realidade é o justo, é o correto. É o correto, né? Eu gosto de enfatizar isso pra vocês porque meu patrocinador aqui trabalha da forma certa. Essa é a forma certa de trabalhar respeitando o cliente. Vamos mostrar aqui a linha Hauju. Pãozinho quente, Chopper Road 150, basicona, aquela basicona que eu falo, aquela pãozinho com café, com leite, aquela moto que você leva e vai ter satisfação garantida, tá? Basicona que eu digo, saiu, você pode trabalhar, você pode rodar, se deslocar, economia, e é uma moto com preço bastante convidativo. Quanto é que ela tá, Mariquinha? A gente tá trabalhando com ela R$15.000 e com um emplacamento grátis. Emplacamento grátis pro resto do ano, tá? Quem comprou em janeiro, se deu bem. Porque desde janeiro que vocês estão com essa promoção. A gente fechou, desde janeiro a gente começou o ano já com essa promoção aí, quer dizer, o cliente que comprou em janeiro já teve o ano todo aí. Já teve o ano todo, com esse descontão aí. Então você que vai comprar a Chopper, lembrando que essa versão é carburada, tá? Mas com freadisco nas duas rodas e você vai ter emplacamento. R$15.000 e... R$15.000. R$15.000, R$15.000. A gente tá trabalhando com R$15.000. É legal lembrar que a Chopper foi o primeiro modelo, né, lançado pela Raul. R$7.000, né? R$7.000, quase oito. A gente já tá trabalhando com ela há sete anos, é um modelo que não sai de linha. É um modelo que os clientes de Chopper muitas vezes vêm e querem trocar por uma Chopper mais nova, né? Então são clientes realmente fiéis e que gostam. Uma moto que não quebra, não dá dor de cabeça. Tem gente trabalhando com essa moto, tá? E é uma moto econômica e linda. Então até você que gosta de customizar, você consegue colocar comando avançado, protetores, você consegue botar até um seca-sovaco se quiser, deixar a moto aí com uma cara mais customizada. Agora vamos pra DR. Esse aqui é o xodózinho da galera que gosta de moto de baixa cilindrada. Completassa, chave codificada, painel completo, moto com DRL, uma esportivada linda, gente. E com acabamento também superior. Quando eu falo de acabamento, pode vir pra cá e dar uma olhadinha e vocês vão perceber que é uma moto que tem um acabamento muito superior às suas concorrentes, tá? Com a vantagem também de você ter chave codificada. Painel completo, tudo isso aqui é retroiluminado, então à noite você vai ver isso aqui acendendo. Moto tá linda, essa versão branca é linda porque tem essa bengala dourada, então acho linda. Quanto é que ela tá, Moniquinha? Essa daí a gente tá na promoção, ela tem um bônus de 500 reais, então de 20.900 ela tá por 20.400 e emplacamento grátis. Então se você for, por exemplo, na asa de frango, você vai comprar um motor de plástico de 160 cilindradas, um cavalo a menos, porque essa moto tem 15 e a concorrente tem 14, não tem metade dos itens que tem essa moto e você vai pagar em torno de 24 a 25 mil reais. Vou botar 24 mil reais. Não, a concorrente, a concorrente. Essa não. Você vê até a dona Mônica se assustou. Não, não, não. Essa aqui é 20 mil. A minha, o preço é convidativo. Você vê que ela já, não. Essa é 20 mil e... É, 20.400. 20.400. Não, dona Mônica, eu tô falando da concorrência. Concorrência cobra um absurdo. Então você vai na concorrência, vai pegar uma moto que quebra com 60 mil. Não é essa. E aí quando você vem pra cá, você vai achar uma moto muito superior por 20.400 com emplacamento. Você já sai daqui sem pagar imposto, amiguinho. Você só paga em 2025. Então aproveita. Aí muitos de vocês, mas o Chico não tem peça. É aquela ladainha que todo mundo que não conhece a marca já há muitos anos que insiste. Por quê? Você acaba comendo pilha dos outros. Mas vamos lá. Tem peça, dona Mônica? Tem peça, sim. Tem peça. Essas motos, elas têm uma saída muito boa. E a gente abastece aqui porque é interesse nosso também vender as peças, né? É um setor da gente, né? Que mantém também a loja, o setor de oficina, o setor de peças. Então a gente mantém um estoque bom dessas peças, né? Peças de reposição rápida, gente. Que todo mundo faz revisão, troca de partilha, filtro de ar, filtro de óleo. Essas coisas que você não vai ficar empenhado. Tem tudo a pronta entrega. Peças mais complexas, obviamente, qualquer marca vai precisar de um tempo. E aí eu não vou aqui dizer quais tipos de peças. Agora, quando você vai pra uma carenagem... Aí é mais complicado. São peças que, às vezes, dependem da cor, né? Dependem de um detalhe. Pois é, um bloco ótico. Ou peças que realmente não tem a característica de estar quebrando, de estar tendo defeito, né? Aí você precisa realmente de um tempo pra receber. Mas a gente tá falando de uma moto de 15 cavalos, tá? Completa... Falta... Obviamente que falta ABS, né, gente? Merecia essa moto... O pessoal da JTA e JTZ, bota um ABS nessa moto na dianteira. Essa moto vai ser mais sucesso do que já é, tá? E o preço tá muito bom, gente. Tô falando aqui pra vocês. R$ 20.400 com emplacamento. Moniquinha, só de desconto aí com esse emplacamento. Quanto é que acabou que eu leva ainda mais? Com o emplacamento e esse bônus de R$ 500, a gente tá falando de um desconto aí de por volta de R$ 1.400, por aí. R$ 1.400, então... R$ 1.400 de bônus. Como se ela saísse R$ 21.400. Exato. Se ele fosse pagar por tudo, né? Então, vejam essa possibilidade, venham pra cá, conversa com o pessoal daqui, venham pra cá, aqui na LiberMotos, tá? O endereço tá aí na descrição, tá no banner. Venham pra cá, bate um papo, tem forma de pagamento. Quais são as formas de pagamento pra todas as motos, Moniquinha? Todas as motos a gente trabalha com financiamento em até 48 meses. A gente tem cartões de crédito em 21 parcelas. Modalidade crediária, né? É, modalidade crediária e modalidade também parcelamento com acréscimo, né? Não é bem um crediário, mas é um parcelamento com acréscimo. Beleza. A gente tem, a gente aceita a carta de crédito, então se você tiver uma carta de crédito contemplada de outro consórcio, consórcio de bancos, consórcio das concorrentes, a gente aceita, faz o processo todo aqui, né? Você tem um consórcio de uma ronda, vem cá e pode pegar uma DR, a gente faz o processo todinho. E a modalidade à vista, né? Também tem gente... Que tem desconto e não tem mais desconto. A gente conversa e tudo aqui a gente conversa. Rapaz, sério, no Pix dá mais desconto. No Pix, no Pix. Não vem com esse papo. Ah, vou fazer Pix. Faz o Pix aí. Chega Pix, a gente fica alegre. Pronto, a gente fica alegre. Isso aí. Vamos aqui. DK160, moto pro trabalhador, excelente pra você que quer trabalhar, amiguinho. Trabalho é essa aí. Tanque de 16 litros, tá? Maior tanque da categoria, com maior volume da categoria. E uma moto completa, painel completo, moto pra trabalhar, moto com motor confiável. É o mesmo motor da DR, injetado, tá? Mesmo motor. E é uma moto pra você que quer trabalhar. Também, se você não quer trabalhar e só vai se deslocar, você vai ter aí bastante autonomia e uma moto bem resistente. DK160 tá com a tua maniquinha. A gente tá trabalhando com ela por R$18.100 em placamento grátis. R$18.100 em placamento grátis. Ou seja, o resto do ano, aí do segundo semestre, você não vai pagar nada. A placa tá inclusa também, né? A placa, sim, tudo, tudo. A gente não tem aquela pegadinha, não. É um placamento todo, realmente. R$18.000 e... R$18.100. R$18.100. E aqui é a mesma, né? É a mesma, é daquela R$160.000. Vocês não tem a R$150,00 mais não? Acabou? Tem, ainda tem. Ela tá ali embaixo, é. Então, vamos ali na frente, vamos dar uma olhadinha na... Depois a gente vai ver. Vamos fechar com a R$350,00 aí. Vamos só fechar aqui a linha Hauju com a Lindy. Essa scooter é extremamente prática e em um preço convidativo. Piso plano. Eu gosto de piso plano. Tem gente que não gosta de piso plano. Eu acho interessante o piso plano pra scooter, exatamente pela praticidade de você colocar compras, você que trabalha, colocar alguns utensílios aí no piso plano. Então, ela já vem também com o baú e esse piso plano aqui. Então, pra você que quer se deslocar na cidade com economia, muita economia, a Lindy é uma boa opção também, porque você também tem volume embaixo do banco. Tá quanto, Moniquinha? A gente tá trabalhando com ela por R$15.500 e o emplacamento grátis. E o emplacamento grátis também. R$15.500 e o emplacamento grátis. Lembrando que ela é carburada. Tá certo? Tem essas três aqui, a pronta entrega. Beleza? Emplacamento grátis até o final do ano. Só paga no ano que vem. Master Ride, R$150,00 injetada. Aí, uma evolução da Chopper Road. Tá quanto, Moniquinha? A Master Ride tá R$18.100. R$18.100. Caiu o preço, hein? Caiu. Caiu o preço. A Master Ride, ela também tá com desconto. Caiu o preço mesmo? A gente deu um bônus nela de R$1.000. E ela era R$19.100. A gente tá trabalhando com ela por R$18.100 e o emplacamento grátis. Mas digo ainda que essa moto, ano passado, tava uns R$20.000. Caiu mais ainda. Se não me engano, essa moto chegou a R$20.000. Acho que a gente trabalhou com R$19.000 e pouco nela. Ou quase R$20.000, algo do tipo, né? É, talvez. Não passou de R$20.000, não. Não. Mas gostei, viu? É. Gostei. Tá caindo o preço dela. Gente, a moto, o preço tá caindo, mas a qualidade não cai não, tá? Qualidade é a mesma. Cromos excelentes. Moto linda. Já vi essa moto rodando bastante aqui em Salvador. E é uma moto pra você rodar na cidade, com estilo. Dá pra você colocar capa de chuva, alguns itens aqui. Não esperem muita coisa. Isso aqui não é muito grande. Mas é bastante útil, tá? Pra você deixar a capa de chuva e colocar alguns itens pra você rodar aqui na cidade. Muito confortável, porque esse banco em dois níveis. Isso aqui dá um auxílio ao lombar. Também sissibar. Esse acabamento é excelente. Os cromos da Howdew são fora de série, tá, gente? Eu gosto bastante do acabamento. Já vem com protetores, tá? Tanto protetor das malas traseiras, quanto protetor de motor e tanque. Esse protetor é bem útil mesmo, tá? É um protetor de motor, mas ele comporta a moto legal, no caso de um combo. Posso dizer isso porque eu já tomei com essa moto aqui. E não teve nada. Não com essa unidade, tá, gente? Mas com esse modelo eu já tomei. Não teve nada porque esses protetores são bem, bem funcionais, tá? Então, 18.100. Emplacamento grátis. Vamos, antes, deixa eu só fechar com a NK. Pronto, fecha com a NK, a linha Howdew. Moto do trabalhador, essa é a minha favorita, tá? De toda a linha Howdew, essa é a minha favorita porque é uma moto multiuso. Uma moto pro trabalhador brasileiro. Você que tá na cidade, buraqueira, quer fazer entrega, ela já vem prontinha pro trabalho. Ela já vem com USB, tá? Já de série. Você não vai precisar puxar fio nenhum. Só colocar o suporte de celular. Vai trabalhar. Bota o bag ou bota também o baú. Ela já vem prontinha também. Basta você tirar aqui e fixar o baú. Tá quanto, Moniquinha? Essa também tá na promoção, Chico. Por 18.700. Ela também tem um bônus de mil reais. Ela também tem um bônus de mil reais. Ela também tava mais cara. Ela era 19.700. É. Eu gosto disso, viu? ABS na roda dianteira. E aí, quando a gente fala... 18 e? 18.700. 18.700. Eu gosto disso. Adoro ver preço caindo. Quando a gente fala dessa moto, eu vou falar da concorrente dela, que é uma moto que eu gosto muito também, que é a Crosser. Sabe quanto é que tá a Crosser, galera? 23.000. A Crosser, ela também tem ABS só na dianteira, igual essa moto. A diferença dessa moto é que ela não enferruja. A Crosser enferruja. Então, a vantagem é que você vai ter uma moto aí com a mesma robustez, motor durável. Garanto pra vocês, tá? Esse motor espetacular, durável pra caramba. Não enferruja, tem um acabamento muito superior em amarra. Mesmo eu gostando muito da Crosser, garanto a vocês, essa moto é melhor. E você vai pagar muito menos. 18.700. Enquanto a concorrente aí, você vai pagar basicamente 23.000 reais. Então, pense nisso. Imagina a diferença de preço que você tá pagando aí. Você praticamente aí vai ter seguro pago. Você vai pagar roupa, acessório, tudo pra sua segurança. E também pra você ter um capital de giro pra você começar aí trabalhando. Tá? Pensa nisso. Vem pra cá. Conversa. Se você ainda tiver o dinheiro no Pix, ainda consegue desconto, hein, dona Mônica? A gente conversa. Bom, aqui tem a DK150 que eu falei que eu ia fechar, mas tá quanto a DK150? 15.500. 15.500. Preço ótimo. Carburada, tá? Carburada. 15.500, tá? É basicamente a mesma coisa da DK160, só que o tanque e o volume é menor. Mas é muito igual, o painel, tudo. Essa aqui é uma seminova, tá? É seminova? Não, ela é zero, mas ela tá vendida. A cliente já botou... Ah, porque já tá ativado, já botou acessório. Já botou baú, tá esperando a dona chegar. Inclusive, se você quiser comprar os acessórios e deixar ela toda pronta, assim, você pode comprar tudo aqui, tá? Inclusive, foi tudo comprado. Tá tudo aqui certinho, já colocou, tá? Também, se o cliente quiser colocar, trazer e colocar, é possível? É, é possível a gente ver. A gente tem que dar uma olhada no acessório, né, que tá trazendo, né? Porque tem acessórios, por exemplo, se você for colocar algum protetor de motor... É, tem algumas coisas que a gente prefere dar uma avaliada antes. Eu prefiro dizer traga que a gente observa se já tiver, porque às vezes a gente até tira. Um baú de um cliente, tá trocando a moto, a gente tira o balão antigo, bota na moto nova. Então, o que for possível fazer, a gente faz sim, com certeza. Bom, deixa eu só fazer um mimo aqui pro pessoal da JTZ, JTA. Quando eu fui em Interlagos, eles pediram assim, pô, dá uma ênfase aí aos quadriciclos da Raissan, e eu tô fazendo aqui porque a galera merece, a galera da JTA, JTZ, que trataram com muito carinho lá. E eu tenho que dar esse mimo também, porque os caras mandam muito bem na linha Raissan. Fala um pouquinho aí, Moniquinha, de preço. Então, a gente tem esses dois modelos, Chico. Esse daqui é um modelo que a diferença... Eles são iguais, 400 cilindradas, câmbio CVT, né? Eles têm o guincho na frente, eles têm a bola de engate. O que é que diferencia? Eu tenho um modelo que tem a roda de liga leve. Esse aqui. Esse modelo aqui. E tem um outro modelo que, né, tem gente que não tem tanto interesse, a roda, né, de normal, roda de ferro. Tem questão desse grafismo aqui, né? O layout, né, é diferente, mas assim, eles têm o mesmo motor, né? Então, o que diferencia é só essa questão mesmo da roda, nesses dois modelos que a gente tem aqui pra pronta entrega. Olha, esse daqui, de 46,800, ele tá com bônus de 2 mil reais. Ele tá com 44,800, realmente tá com bônus. É o custo-benefício, o Raissan tem um custo-benefício excelente. Não, se for pesquisar com os concorrentes, é o melhor custo-benefício. Até pelo conjunto mesmo, CVT, freio, tudo, né? E ele tá com bônus mesmo, porque eu tenho um cliente que se olhar aí o vídeo, vai ver que comprou por 46,800 e a gente tá vendendo agora com... Desconto, né? 44,800 é desconto, mas é por prazo limitado, né? Não é... E esse aqui que é mais simples? Esse daqui tá 43,700. Peraí, então vamos lá. Mas esse aqui já com desconto, de 45,300, ele tá por... Por 43... E 500. 43,500 com desconto, 44,800 sem desconto. Caramba, tá... Com desconto. Na verdade, ok, eu tenho a diferença de mil e poucos reais com a roda, né? Realmente, é. E aí vai do seu interesse também, se for uma coisa mais pra trabalho, é melhor colocar isso aqui, porque realmente, você que tem um sítio, uma fazenda, isso aqui é essencial, porque você vai ter uma baita de economia usando um produto de força desse. Se você tem já um sítio, uma chácara, uma fazenda e quer usar mais pra deslocamento e lazer, esse aqui tá um excelente custo-benefício. Lembrando que até aqui tá avisando, é pra uma pessoa só, tá, gente? Não é pra duas pessoas, é monoposto. Mas quando a gente fala de high sun, realmente, quando se vê todo o conjunto mecânico de acabamento, é o preço tá muito convidativo, tá imbatível esse preço. Ele tem um painel também, nem todo quadriciclo tem um painel, ele marca o combustível, né? Ele tem umas marcações aqui, marcação de óleo, a marcha, né? Partida elétrica também. Então ele é realmente, ele tem várias características que tornam ele superior. Então tá aqui, ó, você que tem casa em condomínio, que a sede é longe, né? A entrada é longe, enfim, serve pra condomínio. Lembrando, isso aqui não é um veículo pra via pública, não pode, tá? Não pode ser emplacado também. Ele não tem licenciamento, nada disso. Isso é compra, por isso também que tem a questão do financiamento. Como é que tá isso, Maniquinha? É, na verdade, na verdade, as financeiras, elas não aceitam, né? É financiar, mas a gente tem um consórcio nacional Suzuki, que tem a possibilidade de você adquirir, né? E você pagar aí mais suavemente, você pode dar um lance, pagar mais suavemente a parcela, ou a modalidade, como a gente falou, de cartão de crédito parcelado, né? Tem, né? Tem essa forma, né? Com juros ou crediário, né? Com juros ou crediário, exato. Lembrando que cartão de crédito, sempre você tem taxas de juros mais convidativas, né? Sim, mais convidativas do que as de financiamento, né? Qual o perfil desse, do público que compra quadriciclo? Ó, eu já tive cliente que levou pra fazenda, ele manda vídeos pra gente carregando mesmo, ele tem a carretinha. Legal, né? Puxa, é, alimento pro gado, esse tipo de coisa, né? Eu tenho cliente puxando o jet ski, tirando e botando no rio, né? Isso, é legal. Puxando a carretinha também. Tem o de lazer em sítio, né? Com jovem passeando e tudo mais. Então aí é o que é a imagina. Isso é legal, eu puxar o jet ski lá no litoral norte é legal, né? É ali mesmo, né? Esse daqui a gente tá vendido, é porque eu tenho outro igual, igual. Tá lá vendo. Foi pra isso, o cliente já fez a pesquisa toda, aguentava o peso do jet ski, tinha a tração que ele precisava pra tirar o jet da água. Muito bom. Bom, agora vamos pra cereja do bolo, que é a 350i. Gente, isso aqui é linda demais, é linda demais. Gente, impossível você entrar na loja e não ficar olhando essa moto. Ela tem um design muito lindo. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui, eu tava olhando com calma os detalhes do acabamento dessa moto. Sabe, tem uma entrada de ar aqui pra fazer o resfriamento, uma tomada de ar. Gente, é muito linda, é muito linda. E dona Mônica, já tá vendida, né? Tá vendida. Essa o dono hoje já veio, amanhã ele vem pegar, já vai levar. Já vai levar amanhã. Já vai levar. Já tem duas ativadas, tá? Sim. Essas duas já vendidas. E aí, por caboclo, por caboquinha, que quiserem comprar, o que tem que fazer agora? Poxa, gostei. Preço tá interessante. O que que eu faço? Vem, liga aqui pra gente. Fala com as vendedoras. A gente sempre dá o número, né? 9381-0146 e faz a reserva da sua moto dando um sinal. O sinal de 2000. Eu ainda tenho uma unidade dessa disponível. Que cor? Uma só. Chico, eu tenho que ver, confirmar, ou é branca ou é preta. Ó, gente, qualquer uma das duas tá lindo, tá? Por mais que você pense assim, ah, não quero branco, eu quero preto. Não interessa. Qualquer uma das cores, vocês vão amar. Porque esse branco é um perolizado. Não sei se dizer se é um perolizado. Não é, né? Não sei. Ele não é aquele branco também normal, como tinha na Lindy, né? Ele parece que é um branco... Ele parece perolizado. Parece um perolizado. Gente, é linda. Porque é um black piano com branco brilhante também. A moto tá linda. Então, pra você que fica assim, preocupado, ah, poxa, preta, eu não quero preta, eu quero uma moto branca. Aí vai que não tem branca. Não interessa, as duas estão lindas. A preta é um preto fosco com o black piano. A preta é aquele preto fosco. Então, o preto que geralmente a gente tem medo, porque arranha muito, ela é predominantemente fosca, né? E olha, eu que não compro moto preta há muitos anos, fiquei até, poxa, que interessante, hein? Quem sabe, quem sabe um dia. Quem sabe, hein? Quem sabe. Surpresa. Mas a branca é linda. Tá. E aí a reserva, quem quiser comprar, reservar essa moto. É, tem que reservar, Chico. O meu terceiro lote é um terceiro lote que já vai sair da fábrica, mas já tá saído com algumas unidades vendidas. Eu tenho apenas uma só disponível. Chegou rápido. Eu, Edu, da última vez que eu vim aqui, tava previsto pro final de, acho que na última semana de junho. Chegou antes? Chegou alguns dias antes, né? Chegou antes. Acho que, eu tava até imaginando que chegasse em julho, lá pro início de julho. A gente tá dando... Você já tá batendo certinho o que você tá falando. É, porque assim, a gente tá dando prazo de 35 dias pra que o cliente também não fique... Ansioso. Ansioso. É verdade. Fica, né? Na é o pô, mas você me vendeu dizendo uma coisa e a outra. Então, se chegar antes, é até melhor que a gente surpreende, né? É verdade. É verdade. Então, é... É inocência minha. Ela aqui, que ela jogou duro, tá acostumada já e tem que ser assim mesmo, porque o cliente fica ansioso até pra poder rodar numa moto dessa. Gente, ela tem um porte de... Ela é uma Maxi Scooter, mas a minha impressão é que ela é maior, inclusive, do que as Maxi Scooter que estão no mercado. Sim, é verdade. Lembrando que ela tem 39 cavalos. Dá pra viajar, amiguinhos. Viajar com garupa. Você tem um belo espaço embaixo do banco. Enfim, o valor dela, novamente, Moniquinha? É... Essa moto, ela tá por 36.500. 36.500. É isso? É, 36.500. 36.500. Vem pra cá e aí saiba, quando você fizer a reserva, der o valor de reserva, você já sabe o valor que você vai pagar. Já sabe o saldo final, que na verdade, hoje a gente já sabe. Se você ligar e fizer a reserva, der o sinal de 2.000, vai ficar faltando 34.500 pra quitação. Gente, só uma dica, aproveita, tá? Só essa dica que eu dou. Hoje eu lancei um vídeo sobre isso. É, a gente tava conversando. Falando sobre isso. Aproveite esse... Eu sei que é chato ficar falando isso, porque parece meio terrorismo, né? Mas aproveita, tá? Aproveita esse preço aí, porque... Mônica não me falou absolutamente nada. Eu que trouxe essa informação. Você tá ligado em relação ao dólar, né? É, isso. Enfim, gente, aproveita, tá? Você já reservando o preço, pelo menos você já garante o preço da moto sem nenhum tipo de reajuste. Eu não estou falando que vai ter reajuste. É, o reajuste não é pela JPZ, né? Tá, eu tô falando que vai ser reajustado. Tô dizendo que pode ter um reajuste. Pode ter. Então aproveita, já reserva logo, deixa logo reservado. Espera a moto chegar. Pelo menos você vai aproveitar num valor bom. Se você tá aí pensando, demorando pra pensar, pense logo, tá? Porque a moto tá linda. Garanto a vocês. E só pra fechar aqui, que eu não posso deixar de falar dessa moto. Essa moto é maravilhosa. E tá no preço bom. Quanto é que tá? Cinquenta e sete novecentos e cinquenta. Gente, recomendo. Super recomendo. Compra. Tá num preço bom. Tá valendo mais a pena do que concorrente, que tá num preço absurdo. NC 750, a Honda tá louca. Cobrando preço louco. Essa moto aqui tá maravilhosa. Moto com controle de tração. Moto com pneu sem câmera. Já tive essa moto. Tem setenta e um cavalos. Excelente, tá? Cinquenta e... Cinquenta e novecentos e cinquenta. E essa maravilha aqui? Essa daí, Chico, também, o pessoal fica louco. Vários clientes ligando. Ela já é 2425, que eu acho que a última vez que você veio, eu acho que a gente tava com a 2324 ainda. Essa é a 2425, né? Essa cor daqui, acho que... Teve algum reajuste? É, porque a 2324, ela tava com bônus, né? Por causa do ano. Então, essa daí, ela já tá num preço de 81.600. Tá. Ainda assim, chegou... Tá abaixo de um... Tá mais barato, inclusive, do que tava sendo praticado há algum tempo atrás. É, eles... Tanto a... A XT como elas, elas ainda tem um bônus de fábrica, que é chamado que já tá há um tempo, já tá há mais de seis meses, né? Eles tem um... Essa daqui, a gente já vendeu essa moto por 61.000. É isso. Por isso que eu tô falando. Eu até lembro dos preços. A gente já vendeu essa por 61.000 e, se eu não me engano, a gente já vendeu essa por 83.000. 83.900. É, exatamente. Então, assim, hoje, elas estão com bônus de fábrica, mas já é um bônus que já tá há algum tempo, né? Mas... Ó, legal. A qualquer momento... Legal mesmo. A gente, né? E é espetacular, tá, gente? Isso aqui é espetacular, essa moto, Suzuki. Você não vai ter dor de cabeça. Agora, só pra fechar, aquela filha única, já foi? Essa daqui? Não, a GSX 750. Ah, já foi. Foi. Ah, me deu. Vendeu rápido. Assim, ó. Vendeu. Aquela ali, filha, já foi? E teve cliente que ficou triste porque, ah, eu quero e consigo e consigo e agora, quem quiser, é só buscar uma semi-nova agora. Vocês não têm previsão pra receber outra? Não, não tenho. Sério? Não. A gente agora vai esperar a S800, né? Tá vendo? Aquela moto ali é ouro. É diferente da Vestron, que todo mundo pergunta, Chico, se a Vestron 650 XT vai permanecer diante da 800. O que a gente tem até agora é que vai permanecer e não é só o que a gente tem, não, viu? É, assim, tá saindo por nova, tem um lote grande e, por exemplo, a S750 realmente a gente não vai receber mais. Mas eu digo, independente da 800, a 800 vai chegar aqui em breve e eu vou fazer um conteúdo especial porque eu rodei com essa moto Interlagos. Tanto a 800 quanto a Vestron, quanto a GSX 8S, maravilhosas. Tirem seu preconceito em relação a 4 cilindros, tá? E a ser uma bicilíndrica. Mas isso é uma outra conversa. Mas essa Vestron aqui eu recomendo demais. Mesmo com uma Vestron 800 aqui, eu recomendo a 650. Pode comprar, sem medo. É, ela tem um ótimo custo-benefício. Eu tenho um dela amarela e tem uma preta que tá na oficina também, pra quem quiser a pretinha. Moniquinha, quem quiser comprar a moto, qual o contato? Liga aqui pra gente, 9381-0146, tem a rede social da gente, que acessem, que tem sempre novidades, é Líder Motos Bahia. E dá uma ligada pra cá, WhatsApp, é uma ligação, que a gente vai te atender, a gente faz a simulação. Vem pra cá também, olho no olho, conversa olho no olho. Na Avenida Jequitaia, na Calçada, vem que a gente tá esperando vocês. Beijão, pessoal, valeu. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.